Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou maravilhosamente bem aqui nesse lugar paradisíaco, né? Que é Pirinópolis. Estamos hospedados aqui na pousada I Love Pirin, uma pousadinha linda, gente. Super indico, gostosa, pequenininha como eu gosto, muito aconchegante a punidura, decoração lindíssima. Eu imagino que a noite aqui fica lindo, né? Sim, sim. E esse é o Carlinhos. Carlinhos é o proprietário aqui da pousada. E ele estava conversando com a minha sogra, né? Porque aqui em Pirin tem bastante cabecinha de boi, toda enfeitada. E aí a minha sogra foi e perguntou pra ele o que era. Ele foi contar e eu falei assim, vamos botar isso lá no YouTube, né? Pra as pessoas saberem aí das riquezas de Goiás e aqui de Pirinópolis, que tem cachoeiras maravilhosas e tem assim muita coisa legal que mais tarde eu vou mostrar pra vocês também. Então fala aí, Carlinhos, seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Conta pra gente aí um pouquinho daquilo que você estava falando. Sim, eu estava dizendo pra Cíntia, né? Porque eles perguntaram qual o significado e a importância dessas máscaras na nossa tradição, no nosso folclore. Pra quem não sabe, são os mascarados da Festa do Divino, né? Eles vêm em várias formas, forma de boi, também tem a forma de máscara humana, que eu tenho ali, eu posso até mostrar no final do vídeo pra você. E também tem algumas máscaras que são onça, dragões, alguns animais, né? Que fazem parte também do teatro das cavalhadas. Então o pessoal utiliza essas máscaras pra fazer arruaças, fazer brincadeiras. E o verdadeiro símbolo, a verdadeira importância dos mascarados na festa é pra espantar os maus espíritos da festa. Tá vendo, gente? É tipo aquelas carrancas, né? Sim, justamente. Pra espantar aí os maus espíritos. Pra todo mundo que participar da Festa do Divino, tá em alegria, tá em harmonia e em festividade mesmo. E são três dias de festa? Sim. Onde tem as cavalhadas? Isso. A Festa do Divino, ela se inicia em janeiro, com farofadas, terços, e aí ela vem até finalzinho de maio, começo de junho. Então são quase seis meses de festa. Mira que rica! Nós ganhamos da Bahia, né? Por isso que o carnaval lá da Bahia é um mês, sei lá que tanto, aqui a gente já tem uma festa de cedo. É, e aqui envolve muita coisa, envolve a folia. Olha, são várias atrações que a Festa do Divino de Pirinópolis traz para o pessoal que visita e que mora aqui também. Que legal, né? Aí na festa mesmo são três dias, né? O primeiro dia que é a apresentação, né? O início ali, e fazem várias carreiras. O segundo dia o batismo dos bárbaros mouros para o cristianismo. E o terceiro dia os jogos medievais, que são as batalhas entre os cavaleiros. Olha que legal, gente! Eu vi isso lá em Portugal. É uma festa lá em Óbidos, também é muito parecida. A Festa do Divino de Pirinópolis já apresentou na França, se eu não me engano, no ano de 2008. Foi um pessoal daqui para a França. E aí eles fizeram uma apresentação linda lá, naqueles bretões, nos cavalos deles lá. Foi maravilhoso! Tá vendo, pessoal? Então você que ainda não conhece Pirinópolis, está perdendo, né? Sim! Vem e fique aqui, hospedado aqui, você vai adorar. Qual que é o seu Instagram? Nosso Instagram aqui é pousada e lovepiri. Pousada e lovepiri. Me segue lá também, você que ainda não me segue no meu Instagram, arroba Império do Tarouco. Eu estou postando bastante coisas aqui da pousadinha. Você vai gostar. Pirinópolis é assim, um refúgio, né? Sempre fica cheio. É, aqui já não tem mais alta e baixa temporada. Aqui é um turismo anual, todo final de semana e também mês de semana a gente tem certo público que vem. É, e assim, tomando todos os cuidados em relação aí à pandemia também. Está tudo sob controle e é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Você quer mostrar a máscara? Está difícil pegar? Não, eu pego para você agora. Olha aí, gente. Olha só. Então, pessoal, essas são as máscaras. São máscaras feitas por artesãos da cidade, né? Vocês podem encontrar essas máscaras na Piresur, que é um centro de vendas de artesanato de artesãos daqui. Olha que legal. Então, essas máscaras são produzidas para o pessoal daqui mesmo. E é bem levezinha. É, é para a gente realmente usar e não ficar tão desconfortável. É, e como diz a minha sogra, olha que amor. Olha que amor. É lindo, gente, lindo. Então, aqui em Peri tem várias coisas, né? Muito artesanato, tem muitas pedras também. Acredito que essas pedras aqui vêm do sul, né? É, eu, assim, gente, tudo quanto é tipo de forma de pedra, as pedras que construímos, as pousadas, as casas, tem uma pedreira daqui também. Aqui mesmo se extrai pedras dessas assim. E os cristais? Aí eu já não sei te dizer a origem deles. Mas tem muita coisa que também tira dos rios em volta. Porque eles são da terra dos cristais. Ah, sim. Chamam a soledade. Fogo do sul! Minha gauchada que eu amo também. Beijo para vocês. Se tiver alguém de soledade aí, comenta aí para mim, viu? Beijo, então, muita gratidão. Obrigado a você. Depois eu volto com vocês, tá bom? I love you, cameraman.